Bom, velho, a mensagem dessa fã aqui me deixou até surpreso, né? Vamos ler aqui com ela. Gente, ontem eu vi o Biel no Carrefour do Shopping, Eldorado, porém eu não tive reação. Eu buguei, não consegui ir até ele, eu simplesmente não acreditei que tava acontecendo aquilo comigo. Realmente, essa pessoa acabou perdendo uma grande oportunidade. Eu sei que no momento vai bater uma ansiedade, você tá vendo ali a pessoa que você admira e você nem acredita. Mas eu tenho certeza absoluta que se ela tivesse ido conversar com o Biel, pedir uma foto, um autógrafo, com toda certeza ele ficaria muito feliz em fazer isso. Pois é uma retribuição a todo o carinho e admiração que ele e a Thaís vem recebendo desde que o programa acabou, pessoal. O programa acabou e até hoje as pessoas demonstram carinho que me deixa de coração pra vocês, eu digo isso. Me deixa muito contente em ver isso, sabe? Ao ver uma pessoa que era cancelada e conseguir se reerguer dessa forma, velho. Somente uma pessoa com muita inveja no coração poderia não se alegrar ao ver o sucesso que vem acontecendo na carreira do Biel e na Thaís também, pois a Thaís agora está voltando à mídia. Uma pessoa com tanto talento como a Thaís merece sim estar na mídia. A voz dela é linda. A música ficou fenomenal. E se você ver o Biel aí, peça um autógrafo, tá? Eu tenho certeza que ele vai fazer isso aí, amigos.